Bom dia, irmãos! Hoje é dia 25 de agosto de 2024. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje, graças a Deus, eu estou de férias gravando para vocês diretamente aqui da Flórida. Graças a Deus por esse mimo que Deus está me concedendo e essa bênção de estar participando com vocês desta nossa EBD no estudo da Palavra de Deus. Bem, hoje estudaremos a lição número 13. É a última lição da nossa revista Compromisso. O título de hoje é Ressurreição e Vida. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela Tua misericórdia, muito obrigada pela Tua graça. Obrigada, Senhor Deus, por todas as bênçãos e toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor Deus, o estudo da Tua Palavra. Dá-me entendimento, Senhor Deus, para transmitir essa lição. E acho que ao ouvirem, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja colocando essa palavra em seus corações. Abençoa-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos um textuário que se encontra no Evangelho de João. Quem tiver a possibilidade de acessar as suas Bíblias, nós estaremos estudando o capítulo número 20 do Evangelho de João. Temos um textuário que nos diz o seguinte, que se encontra em João, capítulo 20, versículo 27, que nos diz o seguinte. Então, Jesus disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca do meu lado, não seja incrédulo, mas creia. Então, irmãos, nós já vemos logo nesse início de nossa lição sobre essas palavras de Jesus a Tomé, dizendo que bem-aventurados aqueles que não viram e creiam. Então, todos nós somos bem-aventurados. Glória a Deus por isso. Então, vamos começar falando sobre esse capítulo 20. Nós todos podemos acompanhar em nossas Bíblias porque é um versículo, são versículos riquíssimos da palavra de Deus que nos fala sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bem, vamos lá. A partir do versículo primeiro. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o túmulo, o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então, Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não encontrou. Então, Simão Pedro chegou e entrou também ali e as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Irmãos, aqui nessas ricas palavras do Evangelho de João, nós vemos que a Maria Madalena, ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ela foi a primeira a chegar ali àquele túmulo. E ao chegar ao túmulo, ela viu que Jesus Cristo não estava mais ali. Então, uma coisa interessante aconteceu, porque naquela situação, naquela época, as pessoas não acreditariam apenas na palavra daquela mulher. Então, ela correu e se encontrou com João e com Pedro. E Pedro e João saíram correndo, sendo que, naturalmente, possivelmente, João era mais jovem que Pedro, ele correu e chegou primeiro e olhou para dentro do túmulo e também não viu mais Jesus ali. E em seguida vem Pedro. Pedro não somente olha que Jesus não estava mais no túmulo, mas ele faz mais ainda. Ele entra dentro do túmulo para realmente verificar que Jesus não estava mais no túmulo, porque Jesus Cristo havia ressuscitado. Porém, um fato interessantíssimo nos chama a atenção. No versículo 7, ainda desse capítulo 20, quem tiver as suas Bíblias poderão observar, capítulo 20, versículo 7, nos diz o seguinte. O que isso pode significar é que havia um costume, e ainda hoje muitos ainda permanecem com esse costume, é que o dono da casa, ao fazer a sua refeição, ele pegava o guardanapo e se ele estivesse satisfeito, realmente, com a sua refeição terminada, ele pegava o guardanapo e embrulhava e deixava ao lado do prato. Porém, se ele precisasse retornar para terminar a sua missão, ele pegava esse guardanapo, dobrava direitinho e deixava do lado do prato. Qualquer pessoa que observasse aquele guardanapo dobrado ao lado do prato, significava que o dono da casa ainda não terminou a sua refeição e que ele voltaria. Esse fato de ter sido observado e ter sido colocado, especialmente aqui na palavra de Deus, no versículo 7, como nós acabamos de ler, vou reler para vocês. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Assim como os donos da casa, quando iriam retornar, eles também deixavam o pano de prato dobrado ao lado do prato. Então, o pano que cobria a cabeça de Jesus não foi colocado de qualquer forma. Ele ficou dobrado à parte, significando que Jesus Cristo voltaria. Em seguida, nós poderemos ver que aconteceram coisas muito interessantes. E também vale a pena nós relembrarmos neste texto alguns comentários. Por exemplo, Maria Madalena, já vimos que ela é a principal e primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Porque ela, a mulher, ela foi a primeira a ir ali ao túmulo e ver que o túmulo estava vazia. Justo naquela época que o testemunho das mulheres não era válido e não tinha valor na sociedade. Então, por isso, ela precisou de imediatamente estar e falar essa palavra e avisar a João e a Pedro que o túmulo estava vazio. Foi só então que essa verdade passou a ter valor, porque dois homens foram testemunhas também da ressurreição de Jesus. Ou seja, que o túmulo estava vazio. Isso porque a mulher, Maria Madalena, a primeira missionária, lhes deu essa primeira notícia. Então, após ver que a pedra do túmulo havia sido removida, correu e encontrou Pedro e João e falou Te era no túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então, Maria Madalena foi esta mulher que lhes deu essa primeira notícia. Então, naquele tempo também, isso foi uma novidade muito grande para os discípulos de Jesus. Porque eles ainda não acreditavam que a ressurreição poderia ser possível. Então, João e Pedro correram ao túmulo, mas Pedro chegou a entrar, enquanto João apenas olhou. Mas depois que João viu que Pedro, Pedro sempre foi assim, aquele mais ousado, aquele que realmente tomava mais de frente as decisões. Então, João, quando viu que Pedro entrou, também João entrou no túmulo e viu que o túmulo estava vazio. E os panos que cobriam Jesus estavam dobradinhos ao lado, conforme eu disse que, para eles, esse fato dos panos que cobriram a cabeça de Jesus, cobriam, né? Estavam dobradinhos ao lado, tem aquele simbolismo que o dono da casa, quando deixa o pano de prato dobradinho ao lado do prato, significa que ele vai voltar. Então, eles também entenderam que se os panos que cobriam a cabeça de Jesus estavam dobradinhos ali no túmulo, significava o quê? Que Jesus Cristo iria voltar. Então, só aí que a ficha deles caíram, né? Bem, agora, ainda no capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 11, nós podemos ler o seguinte, Observem aqui, irmãos, que enquanto João e Pedro, eles saíram dali imediatamente, até porque eles foram contar esse fato aos outros discípulos, Maria continuou ali, ela não saiu do lado do túmulo de Jesus, Maria Madalenda. E nesse momento, os anjos perguntam a ela, Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se, viu alguém de pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. E falou para ela, Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse um jardineiro, Ela disse, Se o Senhor o levou embora, Diga-me, Onde o colocou? E eu irei buscá-lo. Maria, Disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, Que quer dizer em eramaico, Mestre. Então, ela reconheceu que não era o jardineiro, Que era Jesus. Jesus lhe disse, Não se agarre a mim, Pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, Eu vou subir para meu Pai, E o Pai de vocês, Para meu Deus, O Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Olha que interessante. Essa mulher, Maria Madalena, Foi a primeira missionária, A anunciar que Cristo estava vivo. Ela foi comissionada, Diretamente, Pelo próprio Jesus. E é interessante, Da mesma forma, Que Jesus se referiu a Maria Madalena, Pelo seu nome, Jesus também, Nos conhece pelo nosso nome. Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus te conhece no teu íntimo. Porque ele é teu Senhor e Salvador. Em seguida, Também, Eu gostaria de fazer um comentário para vocês, É que antigamente, Na Palestina, Era comum visitar o túmulo, Dos queridos falecidos, Durante os três primeiros dias, Depois do enterro, Pois eles acreditavam, Que o Espírito ainda continuava por ali. Mas, Lembra do caso de Lázaro? Que Jesus, Quando ressuscitou Lázaro, Já foi no quarto dia. Então, Não era porque o Espírito parar e vai por ali. É porque Jesus Cristo, Ele tem o poder, De ressuscitar. Ele ressuscitou Lázaro, E Jesus também ressuscitou. Mas quem ressuscitou, Jesus Cristo, Foi o nosso próprio Deus. Porque Deus é quem dá vida, E Jesus nos dá vida, Através de Jesus. Bem, Agora, irmãos, Continuando ainda, No capítulo 20, Vamos agora observar, O capítulo, O versículo 19, Que nos disse o seguinte, Ao entardecer, Daquele primeiro dia da semana, Ou seja, No domingo, Os discípulos estavam reunidos, Com as portas trancadas, Por medo dos líderes judeus. E de repente, Jesus surgiu no meio deles, E disse, Paz seja com vocês. Enquanto falava, Mostrou-lhes as feridas, Nas mãos e no lado, Eles se encheram de alegria, Quando viram o Senhor. Mais uma vez, Ele disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, Eu vos envio. Então, Soprou sobre eles, E disse, Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem, Os pecados de alguém, Eles estarão perdoados. Se não perdoarem, Eles não estarão perdoados. Bem, Aqui, Nós vemos o seguinte, Jesus soprou o Espírito Santo, Sobre os seus discípulos. Nós podemos observar, E lembrar, Que a primeira comissionada, A enviar a mensagem da ressurreição, Foi quem? Maria Madalena. E agora, Jesus chega aos discípulos, E também a nós, Porque todos nós somos comissionados, Por Jesus Cristo. Outra coisa interessante, Para nós observarmos, É no capítulo, É no versículo 19, Que diz o seguinte, Que no primeiro dia da semana, Os discípulos estavam reunidos, Com as portas fechadas, E Jesus surgiu ali. Então, A gente faz aquela pergunta, Por onde ele entrou? As portas estavam trancadas. Então, Nós podemos confirmar, O seguinte, A ressurreição de Jesus Cristo, Ela foi corpórea, Ou seja, Era identificável, As suas feridas, Porque ele as mostrou, Aos seus discípulos, Que verdadeiramente, Aquele corpo, Ressuscitou, Porém, Ele ressuscitou, Num corpo glorificado, É por isso, Que Jesus Cristo, Quando ele surgiu ali, No meio dos discípulos, Que estavam, As portas trancadas, Ele não precisou, De bater a porta, Porque Jesus Cristo, Ele pode estar, Em todos os lugares, Então, Da mesma forma, Que Jesus Cristo, Após a sua ressurreição, Ele teve, E tem o seu corpo glorificado, É a promessa, Todos nós, Teremos o nosso corpo, Glorificado, De uma maneira, Extraordinária, Segundo, Os mistérios de Deus, E segundo, As lindas promessas, Que Deus tem, Para cada uma de nós, Então, Jesus Cristo, Entrou ali, Porque ele tinha, Esse corpo glorificado, Apesar de ser, Um corpo, Identificável, Apesar de ser, Um corpo, Corpóreo, Mais glorificado, Porque ele tinha, Poder de estar, Em todos os lugares, Agora, Agora, Nós vamos, Ao versículo 24, Que nos diz o seguinte, Jesus, Aparece a Tomé, Porque naquele momento, Quando Jesus fez, Essa primeira aparição, Tomé, Não estava presente, Vamos ver, No versículo 24, Um dos doze, Tomé, Apelidado de Dídimo, Não estava com os outros, Quando Jesus surgiu, No meio deles, Eles lhes disseram, Vimos o Senhor, Ele, porém, Respondeu, Não acreditarei, Se não vir, As marcas dos pregos, Em suas mãos, E não puser, Meus dedos nelas, E minha mão, Na marca, Em seu lado, Oito dias depois, Os discípulos, Estavam juntos, Novamente, E dessa vez, Tomé estava com eles, E as portas, Estavam trancadas, Mas de repente, Como antes, Jesus surgiu, No meio deles, E disse, Paz seja, Com vocês, Disse ele, Então disse a Tomé, Ponha seu dedo aqui, E veja, As minhas mãos, Ponha sua mão, Na marca, Em meu lado, Não seja incrédulo, Creia, Tomé disse, Meu Senhor, E meu Deus, Disse Tomé, Então, Nesse momento, Tomé se constrange, E Jesus responde, Conforme está no versículo 29, Então, Jesus lhe disse, Você crê, Porque me viu, Bem-aventurados, Os que não viram, E creram, Em outras versões, Está escrito, De outra forma, Dizendo, Porque me viste, Crestes, Bem-aventurados, Os que não viram, E creram, Então, Todos nós, Irmãos, Somos bem-aventurados, Porque nós não vimos, Fisicamente, Ali, Naquela aparição de Jesus, Mas nós cremos, Que ele ressuscitou, E ele nos dá, A vida eterna, Então, Irmãos, Esse capítulo, Aqui, Esse capítulo, É, Capítulo 20, Ele termina, De uma forma, Muito interessante, Porque aqui, No versículo 30, Já fala, Sobre, O propósito, Deste livro, Os discípulos, Eles viram Jesus, Fazer, Muitos outros sinais, Além, Dos que se encontram, Registrados, Nesse livro, Porém, Estão registrados, Para que vocês, Creiam, Que Jesus, É o Cristo, O Filho de Deus, E para que, Crendo nele, Tenham vida, Pelo poder, Do seu nome, Essa parte, Nos diz, Que não seria, Possível, Registrar, Todos os milagres, Que Jesus fez, E nós podemos, Observar, Que nem caberiam, Verdadeiramente, Nesse livro, E no entanto, Nós vemos, Quantos milagres, Que Jesus fez, E aqui, No evangelho de João, Os milagres de Jesus, Eles são chamados, De sinais, E aqui, Nesse evangelho, São apontados, Sete sinais, Até porque, Sete, Ele é, O número, Que significa, Número da perfeição, Então, Aqui estão registrados, Sete milagres, Ou seja, Sete sinais, De Jesus, É interessante, Também, Nós observarmos, Que no livro de Atos, Capítulo 1, Versículo 9, Nos afirma, Que, Depois que Jesus, Ressuscitou, Ele ficou, Ainda durante, Quarenta dias, Na terra, Aparecendo, Aos discípulos, Dando mensagens, E abençoando, Ali, Com a sua presença, E os discípulos, Verdadeiramente, Vendo, Do que Jesus, Estava ressuscitado, E em seguida, Ele ascendeu aos céus, Ele subiu aos céus, E ali, Ele está, Até hoje, Verdadeiramente, A direita de Deus Pai, Nos dando a salvação, Intercedendo por nós, Porque Jesus Cristo, É o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Finalmente, Irmãos, Nós podemos, Asegurar, Que, A ressurreição, De Jesus, Ele, Significa, Que, As nossas primícias, Ou seja, Ele foi o primeiro, Significa, Que, Quando ele retornar, Aqueles que lhe pertencem, Também serão, Ressuscitados, Dentre os mortos, Quando ele retornar, Vocês lembram, Aquele sinal, Que nós vimos, Aqui neste capítulo 20, Que, É, O lenço, Que cobria, A cabeça de Jesus, Quando ele foi colocado, No túmulo, Ele foi encontrado, Dobradinho, Ao lado, Significando que, Também, É, Naquela cultura, Quem deixasse, Um guardanapo, Dobradinho, Ao lado do prato, Significava, Que a refeição, Ainda não havia terminado, Ou seja, O dono da refeição, Ainda iria voltar, Então, Da mesma forma, Isso significa, Que Jesus, Verdadeiramente, Voltará, Ele estará, Conosco, Ele foi o primeiro, Que ressuscitou, E ele, Verdadeiramente, Nos dá, A vida eterna, E para concluir, Nós temos, Ainda em, Primeiro aos Coríntios, Capítulo 15, Versículo 23, Que nos diz o seguinte, Mas cada um, Por sua vez, Cristo, As primícias, Depois, Quando ele vier, Os que lhe pertencem, Então, Jesus é o primogênito, Da ressurreição, Porque nós também, Ressuscitaremos, Que vocês fiquem, Na paz do Senhor, Um bom dia, Um domingo, Muito abençoado, Para todos vocês, E que Deus, Continue a nos abençoar, E nos proteger, Na certeza, Que temos, A vida eterna, Em Jesus Cristo, Um bom dia, E muito obrigada, Pela oportunidade, Amém,